Oi, gente! Olha o que eu vou passar hoje. Esse imóvel é feito com pompom, os pompom de lã, olha. Aqui eu fiz uma florzinha em pompom, os pomponzinhos menor, tá? E eu usei essas cores e fiz os pompom, tá? Aí eu vou estar passando pra vocês como é que eu fiz. Vamos lá? Tá? Então, a base, você pode estar usando aquele bastidor, né? Que a gente compra em loja de aviamento. Mas aqui eu vou estar fazendo no papelão, tá? Porque é levinho, então eu vou fazer no papelão. Eu estou usando aqui, ó, esse prato, que ele tem um círculo de 25 centímetros. Então, ele já tem a medida de 25 centímetros, já deu certinho o que eu preciso, tá? E vou estar usando esse outro aqui, ó, que ele tem a medida de 20 centímetros, tá? Aí o tamanho também, você que escolhe se quer fazer maior ou menor, tá? Ó, 20 centímetros. E eu vou pôr aqui, você centraliza pra ficar os lados iguaizinhos, tá? Aí depois, eu medi aqui, ó, ele ficou com 3 centímetros, tá? Essa bordinha aqui. Aqui dentro, é... vamos recortar, tá? Você recorta todinho esse aqui e depois eu vou fazer em volta. Ó, então, por ser pecinhas leves que a gente vai estar usando aqui, é... só isso aqui é o suficiente, tá? Mas se você quiser colar dois, aí você corta mais um e cola, né? Um verso com o outro, tá? Agora aqui, ó, pra reforçar, cortei pedacinhos pequenos e vou estar colocando quatro, tá? Pra dar uma reforçadinha. Passa a cola quente e cola assim, tá? Só pra... manter a estrutura, tá? Agora, pra passar aqui, você pode estar usando uma fita de cetim, um tecido, tá? Uma tira de tecido. Eu vou estar usando de feltro, tá? Então, eu cortei uma tira de uns dois centímetros. Vou passar aqui um pouquinho de cola. Olha. Aí cola aqui, ó. E vai enrolando, tá? Olha, é simples, porque... Ó, é só enrolando tudo, tá? Não precisa passar no cola, mas se você quiser, pode ir dando uma reforçadinha, passando um pouquinho de cola. Continue enrolando, tá? Assim, ó, tá? Chega aqui, ó, você vira e já começa a grudar essa outra aqui, tá? E continua. Isso, você vai fazer por toda a volta, até chegar aqui. Aí eu fiz todinha neles, tá? Fiz alguns, tá? Olha, mas eu vou mostrar como que eu fiz, tá? Eu vou estar usando esse rosa, quase um pink, rosa pink, com esse rosinha mais claro, porque eu tô fazendo uma decoração como se fosse com um partinho de bebê e menina, tá? Mas você pode fazer assim, ó, no colorido, tá? É, verde, vermelho, ó. Dá pra você até decorar uma liranda de Natal, fazendo essas coisas, tá? Pra fazer esse tamanzinho aqui, ó, que ela fica mais ou menos com uns seis centímetros, tá? Ó, é simples, você pode estar enrolando a lã até no dedo mesmo, tá? Mas aí, quando eu queria, já ia fazer vários, eu queria um tamanho que ficasse aproximadamente o mesmo tamanho pra todos. Eu dobrei, né, um pedacinho de papelão aqui, ó, pra fazer uma estrutura mais fortezinha e... Ó, tem seis centímetros, tá? Aí, você pode fazer um fio só, que nessa aqui é mesclada, tá? É que a lã já é assim mesmo, tá? Um pouquinho... Ela já é mesclada assim, ó, tá? Mas você pode estar usando duas cores. Essa cor com mais clarinho, o branco, aí é só você pegar dois fios, tá? Bom, gente, então, pra adiantar, eu tô usando dois fios aqui, ó, dobrados. Pra fazer esse tamanho de pompom que eu fiz, é... eu usei cem fios, tá? Você pode estar usando... fazer ela maior. Aí, você vai ter que pôr mais fio, tá? E menor, é... eu coloquei cinquenta voltinhas, mas foi de cinco centímetros pra fazer as florzinhas, ó, tá? As bolinhas. Então, você pode fazer tanto maior ou menor, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui eu tô usando dois fios, e é só você segurar aqui, ó, super simples, gente. Ó, segura aqui e vai envolvendo assim, ó. Aí, você já vai contando de dois, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, e por aí vai. Trinta e duas voltas, que deu sessenta e quatro fios, aí acabou minha linha dupla, continuou, ó. Sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e cinco e vai. Fazer os... as... sem voltinhas, tá? Pra esse tamanho, eu tô usando sem fio. Você que também decide se você quiser... é... por mais, tá? Aí, agora aqui é super simples, ó. Tirou, ó. Tirou assim, ó. Aí, você já marca aqui. Aí, você deixa um fiozinho sobrando, ó. Tá? Um pouquinho sobrando. Tem bem o meinho, ó. Envolve e puxa bem forte, tá? Mas bem forte mesmo. Máximo que der pra ficar bem preso, não ficar escapando depois, ó. Aí, aqui, você já dá um nozinho. Marra, tá? Bem firme. Marra mais outro nozinho, tá? Pronto. Essa patinha, eu já vou deixar ela comprida, porque eu já vou usar ela pra gente prender ali, tá? Agora, é só você vir aqui, ó. Não se preocupa se você não pegar todos os fios, tá, gente? Porque depois é só você ver qual que tá duplo e cortar, tá? Também é super simples, ó. Cortou, tá? Aí, você dá uma olhada, sempre fica alguns aqui por dentro que não foi cortado, tá? Outro lado. Ó. Alguns que ficou escapando aqui, tá? Pronto. Olha. Então, é assim, ó. Se você quiser um pompom mais solto, aí você corta menos aqui, tá? Acerta menos, ele vai ficar mais soltinho, tá? E maior. Mas, quanto mais você vai cortando, ó, mais bonitinho ele vai ficando, ele vai ficando mais cheinho, tá? E olha. E também muda um pouquinho se a lã for mais grossa, tá? A lã mais firme, mais... Fica mais cheinho, tá? Agora, aqui, ó, é só você cortar. Agora, o quanto, não importa. Se você vai cortando, você vai vendo, ó. Tá? Você vai vendo que vai ficando as pontas. Então, você vai acertando, tá? Se você acha que já tá bom assim, ó, que você quer ele meio soltinho, é só você cortar as pontinhas maiores e deixar ele, assim, mais soltinho, tá? Agora, eu quero ele bem, que ele fique, esse tamanzinho aqui, eu vou cortando, tá? Então, ó, eu vou cortando, que quanto mais eu for cortando, mais fechadinho ele vai ficando, tá? E mais certinho também. Então, é simples, vocês viram, ó, só... E rápido, viu, gente? Aí, eu tenho bastante solta de lã e tava aquela enroleira ali. Aí, eu já tô aproveitando os coloridos, que eu vou fazer uma outra decoração de bruxa, tá? Agora, desses rosinhos aqui, eu tinha pouco. Só que, é... Até comprei um novelo. Dá pra fazer uns cinco, seis, desse tamanho que eu fiz, com o novelo de linha, mas, é... Aquele pequeno, tá? Aqueles... Normal, vocês, tá? Só que a lã é mais grossa. Então, você vai cortando, ó, você vai vendo, ó, vai dar uma... faz assim, ó, aí ele aparece a ponta, ó, tá vendo? Aí, você vai acertando. E daí, por diante. E aos poucos, ele vai ficando o que você quer, ó, tá? Como você quer. E aos poucos, ele vai ficando bonitinho, tá, ó? Bem, então, agora, é... Eu vou montar o modo. Aqui tá a minha estrutura, né? Minha base. Então, eu vou prender, tá? Então, eu vou separar assim, ó, cores... Cores e o comprimento que você escolher, tá? Então, eu vou escolher um de cada lado. Se você for usar de todas as cores também, tá? Bom, gente, aqui é só você separar e ir amarrando, tá? Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou deixar esse comprimento. Vou deixar o meu comprimento de uns 20 centímetros, tá? De comprimento ali. Aí, é só vir amarrar aqui, ó, tá? O melhor, é que nem eu já expliquei em outros móveis que eu montei, é você fazer aqui a estrutura de cima, pendurar e depois você vai amarrando, tá? Aí, vai fazendo assim, ó. Centralizando. Assim, assim, ó. Aqui, tá? Nesse mesmo ruminho aqui. Agora, eu vou fazer assim. Se você ainda quiser, vai pondo assim. Aí, é você que vê o tanto que você quer, tá? Se você quiser também fazer ele de menor pra maior, fica bonito também. Eu vou fazer assim, ó, tá? Ó, 20 centímetros, deu 20 centímetros, eu amarro, tá? Eu vou pôr esse aqui, é, deixar ele um pouquinho mais curto, com 15 centímetros, tá? Então, eu vou medir assim, ó. Aí, depois também, se você, a hora que você levantar, achar que não tá, não tá certinho, é só você, é, tirar de novo, prender de novo, amarro novamente, tá? Então, aqui, eu vou prender isso. E aí, você vai juntar, ó, tá? Vai centralizar aqui. Aí, você vai puxando, deixar todas certinho. Aí, você vai se erguer aqui, ó, e vai ver que está do mesmo tamanho, ó, tá? Ó, tem que ficar assim, bem centralizadinho, tá? Quando você ver que tá centralizadinho, você vai puxando aqui, ó, tá? Entendeu? Essa daqui, ou soltando, ou puxando, tá, ó? Precisa deixar muito alto, ó, aqui já tá centralizado, tá? Deixa eu ver qual que é essa daqui, que ela tá um pouquinho refogada. Aí, ó, tá? Agora, você vai juntar aqui, bem firme, sem deixar sair do lugar, e vai dar um nozinho aqui, tá? Ou, se você preferir, passa uma fita pra segurar, depois você vem e amarra. Aqui, ó, eu vou dar esse nozinho agora, tá? Isso aí deixa sair, ó, tá? É muito curtinho, mas dá, ó, olha. Pronto, ó, deu esse nozinho, ó, tá? Tá centralizado, deu um nozinho, aí você pode até cortar isso aqui. E, olha, aqui eu vou amarrar no meio essa flor, tá? Então, eu vou agora... Aqui, ó, do jeito que tá isso aqui, tá? Você vai vir com essa fita aqui, pode ser... Ó, passa aqui dentro, tá? Passa aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó, tá? Que é onde você vai pinturar. Aí, você pode amarrar aqui pra pinturar. Então, aqui, eu vou amarrar ela aqui, vou pinturar ela ali, pra ver, pra conferir se tá tudo certinho, com o pimento. Ó, tá? Eu vou prender isso aqui, e já vou vir e vou prender essa flor aqui no meio, tá? Bem, gente, então, ó, ficou assim, ó. Aqui, aquela fita que eu deixei pra pendurar, mas aí, aqui, o comprimento, aí, depois a gente vai fazer, tá? Essa flor ficou no meio, ó, tá? Aí, ficou assim, ó, tá? Eu ainda vou tá acrescentando esse aqui, ó. Eu vou tá pondo ele aqui. Esse aqui, um pouquinho mais pra cima, mais curto, né? Esse aqui, um pouquinho mais curto, que é pra cima da flor. Esse aqui, ó, um pouquinho mais pra baixo. Ó, que vai ficar assim, tá? Depois, agora aqui também, ó, gente, do jeito que tá aqui, é só vir, amarrar aqui, e vai ficar tudo certo, tá? E pra fazer um acabamento, assim, um pouquinho mais bonitinho, eu vou tá colando alguns lacinhos de feltro mesmo, tá? E os lacinhos, eu cortei alguns pedaços, uns retângulos de feltro, tá? E com um pedacinho de lã mesmo, ó, tá? Eu vou amarrar aqui no meio. E é só você segurar assim, pra que ela não, ela, ela franze sem enrolar, tá? O lacinho, ó, tá? Pronto. Ó, aí corta aqui, e tá pronto o lacinho, ó, tá? Então, eu vou fazer vários desses, depois talvez eu colo algum botãozinho aqui, algum acabamento aqui, tá? E vou colar em algum lugar e já mostro pra vocês como é que fica. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu fiz mais esse pompom aqui, ó, e com esse rosa, pra mim fazer o acabamento aqui em cima, onde a gente terminou aqui, que eu dei o nozinho, eu vou tá colando assim, tá, ó, pra fazer o acabamento. Eu vou colar o botão pra fazer o acabamento. Gente, e aqui ele tá prontinho, tá, ó, ficou assim, ó, o acabamento. E agora eu vou pendurar ele ali pra vocês verem direitinho como que ele ficou, tá? Isso, ó, ficou assim, ó, olha, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo. Se inscreveu, se inscreva no canal pra você não perder os novos vídeos que vem vindo aí, tá? Se você é novo aqui no canal, pode dar uma olhadinha, tem bastante variedade de vídeos em artesanatos, tá bom? Bom, gente, então é isso. Beijo! Fui!